Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo No vídeo de hoje a gente vai jogar o jogo Garbage Robo Prophecy ou um simulador de mendigo Simulador de mendigo é literalmente isso, é a grande profecia do mendigo Isso aí dentro do jogo, é um jogo de... Mano, vocês vão lembrar de Punch Club, quem assistiu a série de Punch Club vai lembrar de Punch Club Ele tem uma vibe muito Punch Club, isso é bem legal, vocês vão entender o porquê quando eu for jogando Só que diferente do Punch Club, Punch Club a gente treina o nosso personagem E a mudança de conceito pra mim nesse jogo foi quando eu entendi que a gente não é o personagem que a gente começa A gente é só o manager dessa situação toda Essa aqui é a nossa casa, ou pelo menos casa talvez não seja o nome correto, é a região que a gente mora A gente coloca alguns equipamentos de treino, então por exemplo tem peso, tem um colchão de treino e tal A gente tem uma caminha, tem um negócio pra cozinhar, a gente tem um negócio pra receber doações da galera aqui Então a galera passa e deixa umas doações pra gente, a gente usa essas doações pra construir mais coisas Eu tô com dois mendigos, eu tô com o Henrique e com o Kenshi O Henrique, ele foi o meu primeiro mendigo, ele tá nível 8, ele é muito porradeiro E o Kenshi chegou faz pouco tempo aí, se uniu a nós Então os dois tão meio que tendo que intercalar a única cama que nós temos presente, certo? A gente tem que manter eles funcionando em três ferramentas diferentes Uma dessas ferramentas é a higiene Ih, a água está congelada Como é que eu faço isso aqui pra arrumar essa água, então? Ué, eu não sei Ai, eu preciso colocar uma tocha aqui Pô, então eu tenho um problema muito sério Porque a gente precisa cuidar de três coisas deles A gente precisa cuidar da fome, da higiene e da temperatura corporal A temperatura a gente cuida obviamente na fogueira A fome a gente cuida comendo, né? E a higiene a gente cuida tomando banho Mas eu estou com um problema Porque a água do meu chuveiro está congelada Ou seja, é as dificuldades de morar na rua, né senhoras e senhores? Só aproveitando Deixa eu... o jogo tá pausado Só aproveitando e falar Eu já tô jogando aqui o jogo há um tempo, né? A ideia desse vídeo é sempre apresentar jogos novos pra vocês Se vocês gostarem a gente se aprofunda nos jogos E a gente vai jogando eles ou em live ou em outros vídeos aqui no canal, certo? Se não, vocês conheceram e tá bom Mas eu tava aqui jogando há um tempo E aí eu fiquei com um pouco de coisa de coisa pesada Porque ele faz muita piadinha, ele brinca muito com a situação dos moradores de rua Então eu vou aproveitar e deixar também o link do Padre Júlio Lancelotti Do perfil do Padre Júlio na descrição desse vídeo Se você quiser ajudar o pessoal em condição de moradia de rua O Padre Júlio tem um trabalho bem legal com a paróquia de São Miguel Arcanjo E a Giovana a gente ajuda sempre que possível Agora na época de calor é um pouco menos pior Mas na época do frio é realmente muito intenso Mas de todo jeito, se você puder ajudar, eu vou deixar os links aí do Padre Júlio aí na descrição E tá no perfil dele como que vocês podem ajudar a paróquia Eu conheço o trabalho, coloco minha mão no fogo Então se vocês confiam e se vocês estiverem a fim de ajudar é muito importante Muitas pessoas em situação de rua, passando fome No meio de uma crise sanitária que nem a do Covid é complicado, né? Então vou deixar o link aí na descrição, tá bom? Enfim, como eu coloquei o Henrique pra treinar no chão Ele vai ganhar agora algumas habilidades dessas aqui de baixo Eu posso colocar pra ele aprender soco balanceado ou chute balanceado O que na verdade não é muito bom em nenhum sentido Eu não fiquei feliz com isso não Porque ele é muito forte Então eu vou tentar aprender alguma coisa que me dê Bônus de energia, adiciona 10% à vida Na verdade eu vou tentar ir pra árvore aqui da joelhada Pra tentar aprender a gordura Quanto mais nível você tem, mais habilidades você coloca E quando eu for lutar vocês vão ver como essas habilidades se assemelham ao Punch Club que eu citei Eu vou deixar eles aqui descansados agora Eu vou aproveitar que a barra de stamina deles tá cheia Que a vida deles tá cheia também E eu vou, na verdade eu vou colocar o Henrique Que é o meu melhor lutador pra descansar um pouquinho Eu não lembro se eu cheguei a equipar as habilidades Eu vou precisar pegar mais um nivelzinho com o Kenshi E ele não tá longe Então eu vou me esforçar aqui pro Kenshi Eu acho que dá pra upar Então ele vai levantar, ele vai evoluir essa barrinha aqui Como vocês podem... Putz, será que ela dá exatamente o XP e a stamina? Eu acho que sim, mano Isso vai ser um problema Vai, 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 vai Não, deu boa, beleza Subiu de nível é o que eu precisava mesmo Vou deixar ele descansar um pouquinho Eu vou melhorar a habilidade dele Como eu tô com... Hum, ele tá com gancho Ele pode ter mais um golpe Eu vou colocar esse golpe dele Vai ser provavelmente o chute forte E aí você dá um clique e você equipa Então essa aqui é a linha de ataques dele, né? Então eu tenho dois lutadores Ele tá sem higiene E ele tá sem temperatura corporal Eu não posso deixar isso aqui zerar nem ferro Não, 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 Henrique Não, Henrique, não, Henrique Não é pra treinar, não Vamos ganhar um pouquinho de temperatura corporal vocês dois Porque ele pode ficar com febre, né? Isso aqui é uma preocupação Então eu vou tentar deixar os dois ganhar um pouco de temperatura corporal aí Quinze por cento, dezesseis Beleza A roupa que eles estão usando influencia, né? Você começa pelado O Kenji tá com um macacão Que eu descolei de um outro morador de rua E o Henrique tá com roupas que foram doadas pra ele Certo? Então se eu manter a temperatura corporal deles Numa quantidade ok O meu problema tá sendo a higiene Eu não consigo tomar banho pra descongelar Eu preciso colocar essa tocha aqui Certo? Mas eu tô sem recurso Eu preciso de papel Como que a gente ganha recurso? Além dos recursos que o pessoal Willimash doa ali A gente tem que mandar Nossa, sabe o que eu não sei? Porque até agora não doaram Talvez eu tenha que mandar eles ficarem aqui Para, para, para Não é pra treinar, cacete Nossa, porque ele tá muito na merda Por que ele tá tão na merda? O que é esse status que ele tá? Parece que ele quer cagar Ou é fome? Não, fome não é Estranho Bom, ele comeu de qualquer maneira Beleza Como que funciona a exploração? Você abre o mapa Ah, o jogo é de graça, tá? Eu não sei porquê Eu não sei se eu já tinha Eu não sei se eu tinha aqui Mas eu cliquei e tava de graça Depois vocês podem explorar melhor Tá na Steam Ah, a gente tem alguns locais pra ir Então tem a Costa O Centro Industrial O Centro da Bíblia Que tá tudo fechado aqui pra mim Então a gente pode andar pelos subúrbios E a gente vai liberando alguns lugares Então, por exemplo A Avenida Elétrica Que a gente já avançou até que bem A mecânica de automóveis Eu não fiz nada A gente tá na Casa de Lixo Que é onde a gente mora E minhas missões Na sua maioria estão No Parque Infantil Então a gente vai no Parque Infantil E aqui a gente tem vários tipos De interações pra fazer Então a gente, por exemplo Não tem looting aqui Mas tem normalmente coisas pra lootear E tudo mais Ah, tem alguém aqui em cima Ela precisa de ajuda Suba aqui bem rápido E agora você pode me pegar Beleza Então eu vou confirmar E eu não entendi Qual que é a da missão Ah, tá Eu preciso de um machado pra fazer O Ezreal Meir Mas Tá sendo caçada por satanistas O sangue dela é muito valioso Porque ela é virgem Ok Elmo Treinador Esse aqui é um dos que a gente pode recrutar Mas ele cobra 5 dólares É importante pra evolução E o Junco Tá falando que aqui é um lugar divertido Pra visitar Mas a real Real mesmo É que não tem nada Que eu possa fazer aqui Então, beleza Esse é o caminho Vamos pra outro lugar O lugar que eu tenho que ir agora Na real É a mecânica de automóveis Tem umas cutscenezinhas Ele fala que nós somos O mendigo da profecia Ah, vambora Vou cortar aqui a cutscenezinha Porque elas são repetidas E enfim Ah, e aí aqui a gente pode Dar uma looteada no chão E pegar missões, né Então, arroto Se falaria pra aqueles homens Sobre a nossa apresentação No Lava Jato Parece que eles estão levando Isso muito a sério Beleza Então eu tenho a missão De lutar com esses caras aqui Ah, o mensageiro Tem alguma coisa aqui falando A galera tá aqui dançando Beleza A gente vai resolver a missão daqui Que é Sair na porrada Com outros dois malucos E agora Conforme você monta A build dos personagens Vocês vão perceber Que durante a luta Eles vão usando essas habilidades E enquanto elas não têm cooldown Eles não fazem nada A gente já tá saindo Nas brigas 2x2 aqui O que é bem complicado Porque tipo Você tem que ter um cara Pra tancar Você tem que ter um cara Pra bater e tudo mal Por exemplo O meu personagem tá tankando Tudo sozinho ali O Henrique Isso é um problema Que o Henrique vai cair E o Ih, caralho Apanhei Apanhei Tomamos Caraca Apanhamos Apanhamos Cara, isso é um problema Muito sério Porque eles já não estão Conseguindo tomar banho E eu não tô conseguindo Pegar recurso Pra resolver essa situação Talvez o que eu precise fazer É desmantelar É isso que eu não vou fazer Eu vou desmantelar O lugar de pedir ajuda ali E eu vou construir Uma tocha aqui Essa tocha Eu vou Colocar fogo nela Certo Porque isso em teoria Vai liberar o chuveiro É isso mesmo O chuveiro tem um estoque Também Então eu tô gastando Litros de água Que eu ganhei Então você tem que pensar Em todos os lados Da manutenção Dos seus personagens Então ele já mesmo Aqui eu já vou usar Praticamente tudo Mas a higiene Não é um problema Muito grande Com o Henrique Ela é um problema Maior pro Kencho O Kencho tá sofrendo Com a questão da higiene O Henrique saiu Deu espaço Eu vou colocar o Henrique Pra descansar Eu não aguentei aquela briga Além da saída Pra explorar E pra pegar essas E acabou a água Beleza Eles tão com o higiene No máximo Mas eu preciso me preocupar Com isso Porque né Não temos água O Kencho A gente está sem energia Pra treinar Ele tá com a temperatura Corporal alta E ele não tá Com muita fome De tempos em tempos Rolam esses eventos O invasão do lixo Uma galera invade A minha região E tenta roubar Minhas coisas E a gente tem que sair Na mão Se a gente perde A gente é roubado Se a gente ganha A gente sai com os itens E o grande roubo de lixo É um negócio interessante Ai não, não, não Não cansa, não cansa Não cansa, Henrique Eu preciso de você O grande roubo de lixo É muito importante Porque vocês vão ver agora Eu posso participar Do Grand Theft Grand Theft É tipo um GTA Grand Theft Trash Ganhar garrafas ou latas É o que tá valendo Eu vou lutar pelas garrafas Vai ser uma luta tranquila Pelo jeito Eu vou entrar pra treta Ó, é dois mendigos pelados Que a gente vai ter que sair No soco Tá suave Deixa que meus personagens Não buguem, né Não se posicionem mal Ó, mas já chegamos aí Já derrubamos o primeiro E já derrubamos o segundo Ounamo Ounamo Ganhamos duas garrafinhas De Duas garrafinhas de plástico Isso foi bem interessante Pra gente Bom, aqui eu posso Eu podia oficialmente Desligar isso aqui Mas eu vou deixar Deixa eles ruparem Como vocês estão vendo O Kenchi Ele precisa rupar Um pouco mais de força Pra eu ter mais habilidades Enquanto o Henrique Ele precisa Ó, vão invadir meu list Daqui cinco horas Eu preciso estar Mais ou menos Preparado pra isso Tá ligado Mais ou menos Que eu diga Tipo assim Não preciso estar full energy Sabe Mas é uma boa Ih, tá nevando Cara Isso é um problema Porque eu ainda não Lidei com a neve no game Henrique guarda Um pouquinho de energia Certo Talvez a gente consiga Até um pouquinho mais Se eu for meio rápido aqui Não dá pra usar o tempo Pra você se planejar Muito bem Então você tem que ficar Consistentemente Atento ao estado Que eles estão Daqui 50 minutos Vão invadir o meu lixo E daqui um dia Tem mais um grande roubo De lixo Certo Vamos pra invasão agora Eles levam Ih, caralho Ah, mas veio um cara só Isso foi bom pra nós Demo sorte Até porque a gente vai Colar o brinco dele Em dois Nossa Mas o maluco é boss demais Ele tem 58 de vida Eu não posso apanhar não Vamos torcer pra gente não apanhar Vamos cair no soco Com esse maluco aí Essa é a minha primeira campanha Eu errei bastante Então eu demorei bastante Pra aprender a jogar Ele já está praticamente Sem energias Sem habilidades Mas ele ainda assim Vai derrubar o Henrique Nossa, não Mas o Henrique tem um socão Ele não apanha Derrubou o Henrique Ah, não O Henrique está estunado Vou me xingar Ai Eu esqueci o nome dele Ai, tomou Derrubou o Henrique Hum, ele está rilado Nossa, moleque Eu joguei muito mal Porque se no 14º dia Esse cara já vem Aqui eu tenho que estar Muito forte Eu tenho que estar Muito forte Ele roubou mais As minhas coisas O Henrique foi dormir Eles estão sangrando Então o personagem Recupera a vida De forma mais lenta Você tem que de novo Ficar de olho nisso A gente tem mais um Grand Theft Trash Daqui um dia E tem mais uma invasão Daqui dois Na real Eu acho que essa minha Gameplay aqui Deu muito errado Pra ser bem honesto Com vocês Eu acho que eu não vou conseguir Virar esse jogo Depois que você estabelece Uma rotina Meio que eles fazem Tudo sozinhos Sabe Você não precisa Tanto se preocupar É só deixar as coisas Acontecerem E ficar de olho Ficar de olho Por exemplo A higiene do Kenshi Está baixa pra caramba Enquanto a do Henrique A fome do Henrique Está meio alta Tudo isso é meio preocupante Cara Eu tenho um galão De água aqui Eu posso Ah, legal Já adicionei aqui 100 litros de água Beleza Isso aí pelo menos Resolve um dos problemas Eu tenho sementes De pepino Eu tenho umas batatas Mas A real é que Eu não tenho muito Muita mágica Pra fazer aqui não Vou colocar ele Pra cozinhar Mano, talvez eu precisasse Desmanar Mas eu posso fazer Isso aqui, será? Escolhe o mendigo Pra enviar a receita E falar Tá, então vamos lá Vamos mandar ele Cozinhar aqui Eu não sabia que tinha Essa mecânica de Ué, mas ele foi dormir Não entendi não Será que é boa? Mano, aí ó O queixo já subiu De nível de novo Eu já vou conseguir Colocar mais um golpe Nele Além dos golpes Obviamente tem os upgrades E tem o que tá fechado Porque você precisa Adquirir essas habilidades De treinadores Então é uma parada Que tem que ficar de olho Também Cara, eu vou Colocar nele Recuperação de vida Velho Porque a real É que eu tô sofrendo Um pouquinho nesse game Confesso que está Bem difícil Ele vai tomar um banhão Porque era um problema Que ele tava Você vê? Eles meio que Que cuidam deles mesmos Tá ligado? Você não precisa Necessariamente fazer tudo Mas você precisa Ficar de olho Pra eles saberem Dividir a função deles Pelo game Manja Porque é o maior problema Tipo, eles não se dividem Eles não vão colocar combustível Eles só vão saber Utilizar as coisas Que estão funcionando O que já é um alívio Né? Mas tudo bem Eu tô com essas três flores Eu tô com um acidente de leão Eu tenho uma missão De entregar essas flores É... É... Pra uma mina Que tá ali numa região Ali eu nem lembro Qual região que é Mas eu bater o olho Eu vejo Eu sei qual que é Mano, ele não upa nível nesse Nossa, que difícil, velho Tá foda, mano Tá bem difícil Eu confesso pra vocês Que tá bem difícil a gestão Toda essa região aqui A gente pode construir Então eu poderia construir Por exemplo, Otacabana Aqui eu poderia construir Uma cama de madeira Eu posso ligar o rádio A gente pode construir Coisas no encanamento Mano, tem N coisas pra fazer A princípio Eu tô focando aqui Em construir agora O saco de pancada, né? Pra eles poderem treinar Uma terceira árvore de habilidades Como vocês puderam ver São muitas árvores de habilidades E os treinos são específicos Quem jogou o panchiclub Lembra? Certo Bom, mano A parada é a seguinte O Henrique O Henrique tá descansado Eu vou colocar o queixo Pra descansar um pouco Ele consegue cozinhar? Consegue Deixa eu ver se ele gasta energia Pra ele Não gasta, beleza É bom porque eles estão quase com fome E talvez eu consiga gerar Uma sopinha com isso aí Eu acho que vai rolar Eu acho que a gente vai conseguir Produzir uma sopa, mano Você tá quanto de upar, mano? Eu vou te upar Eu vou sopar esse ponto do Henrique E aí eu vou lá explorar Porque vai começar a faltar recursos Tá ligado? Aí ele já comeu Beleza, ok Ok, ok Não, você não vai treinar É só ele até ganhar nível Ganhou Pode sair Beleza Posso colocar a habilidade Que a gente ganhou agora aqui Bloqueio Interessante Já coloquei E equipei Porque a gente precisa dosar, né? Então ter habilidades defensivas Ter habilidades de agilidade Vamos dar uma exploradinha Pelo rolê Eu sei que na avenida É o lugar que eu tenho que levar As flores Mas eu ainda não tenho As flores necessárias E a mecânica de automóveis É onde eu saí na mão Com os caras lá E a parada não rendeu, certo? Então a gente vai tentar Novamente Agora que a gente upou Um pouquinho pelo menos Vamos ver se a gente consegue Sair no soco com esses malucos Porque eles não são tão fortes, tá, mano? Eu dei azar Porque eles colaram os dois E eles vão colar de novo no Henrique, ó Beleza Mas derrubamos o primeiro antes É nóis agora Essa luta é nossa Brabíssimo, filho Brabíssimo Ainda bloqueamos Ô, louco O Henrique tá brabo Conseguimos coletar um pouco de lixo Não há nada lá dentro Beleza Essa missão está finalizada E consequentemente A gente ganhou luvas, né? Então dá mais dano pra gente A gente abre o nosso personagem Agora Mano, é legal o jogo, né? Daqueles que dá pra jogar assim Infinitamente Colocamos o luvinho E melhoramos E tem outra missão aqui Podemos finalmente usar desse lugar Sem a sede daqueles sexistas Poderíamos usar algumas ferramentas Pra melhorar Beleza Eles querem ferramentas aqui Vi que você gosta de se envolver Com todo tipo de lixo Talvez a arena do esgoto Faça o seu tipo Vamos se inscrever Pra arena do esgoto Nem sei o que é isso Arena de lixo Um dia e quatro horas Beleza Nem eu sabia Que tava rolando isso aí Quando você conseguir uma casa Pra mim Então serei sua Power Ranger Dançarina Cursos pra contratar três Da hora A gente pode ter mais uma pessoa Então tem mais uma alternativa aí Ah, a gente liberou o mercado Então a gente tem um novo lugar Pra explorar agora Agora eu vou ver a cutscene Porque aí muda, né? Só sempre assim Umas piadinhas Bem meia boca E aqui É o mercado De fato, né? A gente pode Lutear um pouquinho, né? Então eu posso pegar Não tem nada aqui Dentro desse lixo Desse aqui Conseguimos papel Garrafa, lata E curativo Interessante Costumavam vender Produtos frescos Antes que esses bandidos Aparecessem E nos espancassem Pra tomar nosso lugar Os policiais não fizeram nada Você pode nos ajudar? Posso Ó, vou ter que sair na mão Com a galera O que não me parece ser Muito boa ideia Mas quer saber? Vambora Eles tão meio machucados Mas eu tô em dois E eu vou lutar contra um Ah, mas é um x1, hein, mano Aí eu lasco Aí lascou foda Aí lascou foda Que eu não vou comprar Essa treta sozinho aqui, não Ele não é tão forte Mas, ó, aqui, ó Eu posso até Ele compra esse que vende Espetinho de carne 10 doll Beleza, mas no momento Aparentemente Acho que vale a pena Vire aqui só pra lutear mesmo Consegui coisas novas Posso voltar pra nossa casa E consequentemente Ele vai colocar lugares Nos quais eu posso construir Alguma coisa, né Eu vou mandar um vasinho De planta aqui E eu não tenho recurso Pra tocha Então não adianta, na real Aqui eu posso construir Outro barraco Aqui também um barraco Aqui as coisas de treino Será que eu posso? Eu posso construir O saco de treino aqui Pra gente tentar melhorar Os nossos lutadores Daqui 3 horas Tem o Grand Theft Chess Eu vou tentar dormir Com o Henrique O máximo que eu consegui Já que o queixo Tá até que bem A temperatura corporal Dele está baixa Mas eu consigo Daqui a pouco Não quer saber Eu já vou Daqui a pouquinho Eu vou esquentar o fogo E vou colocar os dois juntos Vamos esperar passar o evento Eu vou participar A gente vai lutar por papel Gostei, gostei, gostei Papel é sempre importante Eu preciso escolher um Pior que o Henrique Não tá 100% descansado Mas tem que ser ele Que é meu melhor lutador Vambora O evento na mecânica O pau vai comer O maluco tá com o pinto Pra fora Tomou um socão de esquerda Tomou a joelhada, moleque Olha o direto O Jeb Cê é louco Vambora Mandamos Ganhamos cinco papelzinhos Importantíssimo Importantíssimo Cara, ele pode descansar Um pouco mais Na real Quem tá com a temperatura Corporal muito baixa É o Kesh Ele já vai vir aqui A gente vai colocar Um pouquinho de fogo E ele vai se esquentar Travou, né, bobão? Vai descansar, por favor Precisa que ele tava descansando Mas assim Então tá tranquilo Eu vou colocar ele Pra treinar um pouquinho No saco de pancada ali O Kesh Tá quase recuperando Toda Não, tá longe De recuperar toda A temperatura corporal dele A gente tem daqui 16 horas A arena do lixo Então eu tenho que ficar ligeiro Pra ele poder dividir eles No soninho deles ali Ele segue treinando No saco de pancada E pode dormir, inclusive Porque, mano O treino tá consumindo ele Enquanto o Kesh Eu mais cuido dele Pra ter esse segundo lutador, né Eu vou começar a colocar, inclusive O Kesh na frente Pra ele apanhar Antes do Henrique O Henrique Ele pode ganhar as lutas sozinho Tranquilamente Quantas horas? 11 horas ainda Pro nosso conflito É, boa Pode dar uma treinadinha Pode dar uma treinadinha Vai suave Que você ainda vai ter tempo De descansar O Henrique agora vai acordar E não vai fazer nada Enquanto o Kesh Vai descansar Pra ele se preparar Pra arena de lixo Eu não sei como é a arena É a primeira vez Que eu vou fazer ela A gente vai fazer também juntos E é legal, né, mano Você vai se distraindo Assim Porque você vai mandando Eles fazerem as coisas, né E, cara E quando você vai vendo É muito louco É muito louco É muito louco É muito louco Eu preciso montar uma estrutura Pra pegar água Daqui a pouco Aqui tem uma caminha Cara, logo logo também Eu vou precisar fazer uma caminha Né, velho Eu preciso de muitos papéis E muitas garrafas Isso que é foda Ele tá voltando ali Quanto que é a barraca? 10 Puta, a barraca é fácil de fazer, né, mano Por exemplo, agora eu preciso De uma garrafinha plástica só Talvez na própria arena do lixo Eu já consiga essa garrafa Não, agora que eu me liguei Que você tá treinando, burro Eu preciso de você descansado Pra arena Caralho, isso é foda Porque eles têm a rotina sozinhos Então você não precisa interferir Mas quando você interfere Eles fazem merda também, né Aí é osso Beleza, mas deu tempo direitinho Olha, pegou 26 26, os dois estão full Vamos participar da arena Hum, a arena é um só Então vai o Henrique, obviamente Falou que tá peladão Não vai ser difícil, não São três etapas de arena Já chegamos no chocão Ajoelhada no estoque Filhão, essa ajoelhada aí levou Ganhamos um dinheirinho E flores Isso foi bom Por que isso foi bom? Porque eu tenho missão Pra fazer com essas flores Se não me engano é na avenida Dente de leão Três flores e rosa Ué, não tem dente de leão Três flores e rosa? Acho que pelo jeito não Esse maluco troca comida Por medicamentos A gente tá na avenida Electric Será que eu deixei alguma coisa atrás? Porque, mano, tá marcando ali Garrafinha Acho que não É isso mesmo Eu precisava conversar com ela Mas não vai rolar A gente precisa voltar no mercado E continuar explorando Eu ainda não entendi muito bem Todos os símbolos, né O parque infantil Por exemplo, tem treta Vai, Henrique Você aguenta mais uma lutinha Você tá full, vai Esse maluco aqui é brabo, mano Esse maluco aqui é um viking, velho Já apanhei dele Olha, ele cuspiu na minha cara Mas tomou logo uma joelhada no peito Um socão e um jab Caiu, brabo Ganhamos 50 centavos, velho Isso foi bom Mano, você faz vendas Eu não preciso no momento A arena vai demorar um pouquinho Antes a gente vai ter provavelmente um Nossa Ah, não Ah, na invasão do lixo Vamos invadir o nosso lixo daqui a pouco, mano E é isso, senhores Esse é o jogo Você pode aumentar ainda essa galera, né Então você pode ter mais mendigos com você Eu quero muito ver como que esse jogo vai avançando É interessante Se você gostou Não esquece seu like Se inscrever no canal pra muito mais conteúdo Deixar um comentário bem bacana Porque se o feedback for bom A gente pode fazer mais conteúdo Se não, vocês conheceram Né Então é isso Ah, é de graça, né De graça tem injeção na testa Senhoras e senhores, muito obrigado Tamo junto Espero que tenham gostado Um beijo pra vocês Até a próxima É nóis E tchau